Eu não nasci gay, a culpa é do meu pai, que contratou um tal de Wilson pra ser capataz. Eu vi o boss tomar banho, e o tamanho da sua mala era demais, além de linda era demais. Eu virei gay, e assumi a arte da pederanchia, eu pude um dia, então sorri, pedi Wilson em casamento, se o jumento aceitou. A lá de mel foi no exito, eu fui pra cama e dei um grito, e disse rei, vai devagar amor, não vai com força, ainda sou moça, e não quero sentir dor. Me trate como uma menina, vaselina, por favor, pare que a Rambo, com a sua bazuca na minha nuca. Eu disse, vai, a Wilson vai, esprega a mala na minha cara, vai pra frente, vai pra trás. Eu não nasci gay, a culpa é do meu pai, que contratou um tal de Wilson pra ser capataz. Eu vi o boss tomar banho, e o tamanho da sua mala era demais, além de linda era demais. Eu virei gay, e assumi a arte da pederanchia, eu pude um dia, então sorri, pedi Wilson em casamento, se o jumento aceitou. A lá de mel foi no exito, eu fui pra cama e dei um grito, e disse rei, vai devagar amor, não vai com força, ainda sou moça, e não quero sentir dor. Me trate como uma menina, vaselina, por favor, pare que a Rambo. Com a sua bazuca na minha nuca, disse, vai, a Wilson vai, esprega a mala na minha cara, vai pra frente, vai pra trás. A mala não tem um grito, em caleta de ruído, a Wilson vai, a Wilson vai. Ei, ei! . . . . . . . . Legenda Adriana Zanotto